E se tem que correr no decorre mas que esse Campada fica em negarinha vira um carebesse Põe a santa toca nas igarocas conchesse Roube a zonha rima só bem mata surpreendesse Tem maniga tropicão e crê em mim ebulicão Suda tal quinta mucão um dimba e um talibão Sofrimento tem quitrão tem momentos bom e mau Que com creme pode não mesmo quem gasta mil pau Sou complicada maniga porta a casa de saída Tem niga na fuma ou pica cunha mas não pica Quase tem que rola sem de casa para espira Consume essa ideia para a cabeça tranquiliza Sei que quando suda muita dama não separa Mas o rabo dela é tipo droga não me larga Não sai da minha cabeça dorme na minha almofada De todos os copos que tu foste é dama mais alfada A missa na minha com gays niggas gata lida Sempre na de mel solta que manha padinha Prefiro girar solo do que girar com fuinha Se dangar na muca da liga pra menina Nianya niggas ta alright, nianya niggas ta alright Baby diga perto bem curtinha vai Baby girl slow wine, slow wine Baby diga perto bem curtinha vai Niggas niggas ta farto Sempre que me diga bebendo causou impacto Escoge que ele comece tipo a mão hoje é tudo pago Enflame que viaja então no base apanha quarto E sabem tem que busque fora sem ficar parado Niggas na minha beck mas nunca se ta preocupado Niggas que alimenta gosta e ta cuspi na prato Que até depois confia a amizade esta barado Sei que quando se dá muita dama não se para Mas o rabo dela é tipo droga não me larga Não sai da minha cabeça dorme na minha almofada De todas que eu peguei tu foste da dama mais chafada Sei que quando se dá muita dama não se para Mas o rabo dela é tipo droga não me larga Não sai da minha cabeça dorme na minha almofada De todas que eu peguei tu foste da dama mais chafada Clima niggas tropical O gente a levar Clima tropical Clima liga Clima Apatim Clima álbox Clima liga Clima apatim Clima apatim Clima apatim Vou pisar na rima, sabe, mata, surpreende Escreva a negra tropica O chintalepa Que batroca O chintalepa O chintalepa